Porque eu sei que quando eu partilhar com alguém, feito uma mãe, a mãe fica triste com o sucesso do filho. Imagina, coisinha mais bonitinha, uma mãe na formatura do seu filho, antes de um pequenininho, que orgulho. 7 de setembro, ah, eu gostava de ver 7 de setembro, que a criança marchava, ela treinava. E dois momentos solenes, passar em frente do palanque, tá o prefeito lá. O prefeito viu eu, ele fez sim pra mim. O prefeito faz isso pra todo mundo quando ele tá lá. E a outra alegria da criança é a hora que ela erra na marcha. É quando vê a mãe, abre a mãe. E a mãe tá aqui, abre a mãe, abre a mãe. E hoje, o celularzinho da mãe tá aqui. Ai, acredito. Ah, coisa mais bonitinha. Mãe, se alega. Mãe, vibra com a alegria da gente, pai. A grande maioria dos seus amigos, você não pode contar pra eles as suas vitórias. Porque eles vão ficar com inveja. É, e ficando com inveja, eles começam a minar. Ó gente, na história. Acha um traidor da história que não tenha sido amigo. Todas as acusações que o PT está vivendo nesse momento, todas, sem nenhuma exceção, não vieram de nenhum adversário político. Aliás, o peso maior dessa sujeirama toda, que vocês sabem muito bem o que eu penso desde lá em tempo. Muito antes de vir à tona. A grande força das denúncias é que quem tá fazendo são gente dentro. É o irmão não sei de quem. É o primo não sei de quem. É o irmão do outro que tem um sistema novo de carregar dólar. É, de São Paulo lá pro Ceará, né? É, nem é bem novo não. Tem nenhum filme antigamente também que o cara fazia isso. Saiu de uma prisão lá, né?